Olá! Eu sou Lule Monteleone e vou mostrar para vocês as roupas que eu usei para viajar por Marrocos. Esse é o meu segundo dia por aqui e já vou começar o vídeo dizendo que vou estar suada em todos os momentos, porque 40 graus é padrão aqui, então não tem muita dignidade, sabe? Mas pronto! Esse lugar é incrível! Marrocos, em geral, é um país muçulmano, mas muitas das mulheres usam burka, usam hijab, mas eles não obrigam ninguém, então os turistas não usam. Eu vi muita turista de roupa muito curta, tops e tudo mais. Eu estou evitando roupas muito curtas, não trouxe mini saia, nem nada, mas pelo que eu vi também não teria grande problema se eu tivesse trazido e usado por aí. Peguei o avião de tênis, calça, camiseta e jaqueta jeans. Quando cheguei em Marrakech, troquei a camiseta pelo top e os tênis pelas havaianas. À noite, para jantar, fui de vestido branco, alpargatas e a minha bolsa da Uniqlo, que é o meu novo xodó e foi muito usada nessa viagem. Hoje estou com um vestido longo, chapéu, porque o chapéu tem que ser para proteger do sol. E coloquei o tênis, apesar de ser mais quente, é mais confortável para andar muito. Ontem eu já andei uns 15 quilômetros na Medina e hoje acho que vai ser por aí também. Então, em vez do chinelo, coloquei o tênis. À tarde, guardei o chapéu na mochila e coloquei os óculos para mudar um pouco o look. Foi nesse dia que fiz o acessório mais legal da viagem, minha tatu de reina. Em essa uíra venta muito e estava até friozinho, então usei calça branca, top, tênis, jaqueta jeans e até um lenço no pescoço. Para o passeio de bug no fim do dia, fui de calça, tênis e top preto. Usei exatamente o mesmo look para o tour no dia seguinte, já que sabia que ia sujar tudo de novo. Levei na mochila o vestido marroquino que comprei na Medina para fazer algumas fotos durante o dia. O look que eu usei no jantar foi o mesmo do dia seguinte, saia longa, top cru e alpargatas. No fim do dia, usei também a jaqueta jeans e o lenço por conta do vento gelado. E agora a gente vai fazer um workshop de Argan. Então a gente está aqui numa casa típica e a gente pode até escolher os looks que a gente vai usar no workshop, gente. Ops! É sempre o meu jeitinho cair nos vídeos. Esse, dois. Você vai usar esse. Esse, você recomendou? Sim, eu recomendo. Você gostou? Eu gostei. Todos eles são tão bonitos. Obrigada. Então assim, tem vários para você escolher. E como ela recomendou, vou com este. Vamos lá. Cheguei no resort Marrakech e passei o dia de biquíni na piscina. Só coloquei os shorts jeans e o top para ir para o spa. A noite era uma festa marroquina, então usei meu vestido tradicional. Para dar uma última voltinha na Medina, fui de saia midi laranja, camisa estampada, alpargatas, óculos branco e bolso niclot. Para jantar no hotel, fui de vestido florida e havaianas. Último dia de viagem, para pegar o voo de volta, usei a calça e t-shirt brancas, tênis e óculos. Estava muito preocupada com os looks que eu ia usar aqui, mas andei de regata. Enfim, não trouxe saia curta porque eles vão olhar de qualquer maneira, mas óbvio que se tiver com menos roupa vão olhar mais. Mas também não precisa se preocupar em se cobrir inteira porque eles são bem tranquilos em relação a isso. Lá no blog eu vou colocar todos os looks em detalhes e também a mala que eu trouxe aqui para Marrocos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. E claro, me segue no Instagram, arroba Luil Monteleone, que lá você consegue acompanhar meus looks e viagens ao vivo!